Fala pessoal meus amigos e amigas, muito boa noite Hoje quinta-feira, dia 8 do 10 de 2020 Vou mostrar essa maravilha pra vocês de Santana Quanto 1997, 98, totalmente original, carro lindo Só que eu vou fazer um vídeo diferente galera Eu vou te falar do carro, vou mostrar, mas não vou falar preço hoje Sabe por que? Eu vou deixar o Zefrezinho inteligentão doido Sabe aquele cara quando você posta o preço? Não, é inteligentão né? Ah, mas com esse valor eu compro um Corolla Ah, mas com esse valor eu compro um Onix Ah, mas com esse valor eu compro um bem melhor Ah, com esse valor eu compro 10 Ah, na minha cidade tem um monte por 5 Ah, não sei o que, então vamos deixar ele curioso A única coisa, você que tem real interesse sabe que eu tenho qualidade versus preço Você chama no Whatsapp e eu vou te passar preço Mas infelizmente também tem gente que chama no Whatsapp só por curiosidade E pior, ele vai lá nos comentários e mete o dedo parecendo uma véia fofoqueira E fala, a pessoa pergunta quanto, ele põe, escreve lá quanto que é Porque perguntou pra mim no Whatsapp Então, por favor, fica quietinho aí filho Deixa eu trabalhar Mas galera, já agradecendo a vocês aí que comentam, que compartilham os vídeos Que curtem o nosso trabalho de verdade Que elogia Que aguenta os caras falando até de você às vezes Que é puxa saco, que é aquilo Mas a gente sabe que a coisa mais importante do mundo aí É quando realmente a gente é admirado pelo trabalho, pela qualidade E as pessoas, existem ainda muitas pessoas bacanas Então, Santana 1997, 98 Totalmente original Muito, muito linda Uma Santana quanto? MI, 2000 MI Linda Toda original Calota original Tudo original Mostrar o interno dela pra vocês Infelizmente a Volkswagen dava uma dessas Que tem ar, tem direção Tudo bonitinho Menos vidro elétrico Mas olha os detalhes Carro todo original Os adesivos aí todos originais Tapeçaria impecável Ó Tapeçaria impecável Banco de trás impecável Porta-malas Vamos lá Oitenta e três mil Quinhentos e oitenta e quatro quilômetros originais Sonzinho aí Original Oxlining Carro perfeito Novo 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 Vamos desligar aqui Teto Deixa eu abrir o capuz Sozinho não é fácil O meu filho já foi Que não é filho, né? Brincadeira Ó Muito nova Anterior Vamos abrir aqui Olha aí Forro de porta Tudo certinho Tudo douradinho Ó Muito bem cuidada Não vou nem falar que era de um senhor Porque ele fala que era de um senhor Já vem o fanfarrão Falar que Toda vez é carro de senhor Lógio vai pegar carro de playboy Não dá, né? Playboy rala tudo Mete os fancão aí E sai detonando Ó Lindo, olha Muito nova, pessoal Mostra aqui Forro de porta Tudo douradinho Nem limpamos aqui, hein? O Will vai dar uma lustradinha aí Ó Muito nova mesmo, cara Mega carro, né? Quem conhece carro É um carro colecionável Quem acompanha E curte carros de coleção Tá aí Uma bela opção pra você Lanterna original Farol original Pisca original Tudo de Cibé 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 como você quiser Vai mostrar o motor pra vocês Dessa maravilha Já abri o capô ali Abri Aguenta aí, pessoal Olha que linda Toda original Os milhas originais também Cibé Olha que maravilha É bonito ver um carro assim, né, pessoal? Vernizinho de motor Ó Tudo douradinho Ar-condicionado Direção hidráulica Só não tem vidro elétrico Muito nova, galera Agora Vou dar uma pausa aqui Pra mostrar lá atrás Pera aí Olha aí Muito novo Ó Tudo douradinho Bonitinho Nada Não mandamos fazer nada É original Nada desincado Nada É original Ó Muito bacana Esteve tá aí de baixo O Will ainda não limpou Está finalizando Mas tá aí, ó Beleza? Então é isso aí, galera Gostou? Só entrar em contato Pelo WhatsApp Reais interessados Por favor Não fica me chamando No ato Só de curiosidade Porque cansa, né? Muita gente Aí você acaba não dando conta De responder todo mundo Então reais e interessados É só chamar no WhatsApp Porque você já me conhece Quem me acompanha Sabe Que é preços Uma ótima noite Um ótimo final de semana A todos Valeu Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau